Quanto nome tem a rainha do mar Nas águas, na loca de pedra Num palácio encantado, no fundo do mar O que ela gosta, o que ela adora Perfume, flor, espelho e pente Toda sorte de presente pra ela se enfeitar Como se saúda a rainha do mar Como se saúda a rainha do mar A Lodeo dofiaba, minha mãe, mãe d'água ou do mar A Lodeo dofiaba, minha mãe, mãe d'água ou do mar Qual é seu dia, Nossa Senhora É dia dois de fevereiro Quando na beira da praia Vou me abençoar O que ela canta Por que ela chora Só canta cantiga bonita Chora quando fica aflita Se você chorar Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro Quem escuta a serreira